O que é que não gosta de Alice no País das Maravilhas? Bem, eu pelo menos gosto. E por isso mesmo quando a Cristina me atagou para fazer esta tag, fiquei super entusmada para responder. Todas as perguntas estão relacionadas com o personagem de Alice no País das Maravilhas e a cada uma delas eu vou relacionar um livro. Primeiro, Alice. Um livro que te fez cair num mundo completamente diferente. Este é o único que eu não tenho um livro físico ainda, que é o Do Androids Dream of Electric Sheep, do Philip K. Dick. É um livro de ficção científica e é o livro que inspirou o filme de culto Blade Runner. É um livro que se passa no futuro e é um livro um bocadinho de fora. É um livro que se passa no futuro, como eu já tinha dito. É um livro de ficção científica e a maior parte das pessoas já não vive na Terra. A Terra está cheia de poluição, todos os animais, praticamente todos os animais morreram, consequência da poluição. E se fez com que as pessoas saíssem da Terra e fossem povoar outros planetas, asteroides, whatever. Mas há aquelas pessoas que não saíram e é sobre algumas dessas pessoas que é uma parte da história. É também, os androids, é uma realidade quase banal nesta história, mas os androids são ilegais na Terra e os androids são os escravos dos tempos modernos nesta história. Mas há uma altura em que eles revoltam e vão para a Terra onde são ilegais. E há uma pessoa dentro da polícia que no filme é considerado o Blade Runner, que basicamente são os bounty hunters que caçam androids. É muito giro o livro, a história, e eu não estava à espera de gostar tanto, mas é um mundo completamente à parte. Número 2, Chapeleiro Maluco, um livro com uma personagem maluca. E para isso eu tive que escolher o Azilo Harkam, que é a banda desenhada do Batman. Esta é ilustrada pelo Dave McKean, que é um dos meus solicitadores por filhos. E também ele me faz banda desenhada. A história é do Grant Morrison e é para lá de louca. Os desenhos são escuros, são estranhos, são fantásticos, que são loucos, completamente loucos. Aliás, a maior parte das ilustrações de Dave McKean são muito neste género e por isso mesmo. Não podia escolher outra coisa para esta categoria. 3. Coelho Branco, um livro que te atrasou as leituras. Um livro que eu comecei a ler em outubro, que é The Witching Hour, que é o primeiro de uma série que se chama The Mayfair Witches, da Anne Rice. Como podem ver, o livro é muito grande. O livro tem mais de 900 páginas. A letra é minúscula e isso atrasou-me imenso. Se eu comecei a ler em outubro, durante novembro não peguei nele e agora em dezembro li 700 páginas dele e acabei. Mas foi um livro que me atrasou na altura porque eu queria ler, mas depois percebi que se queria conferir as coisas das maratonas literárias que estava a participar, não iria conseguir lê-lo. 4. Gato Risonho, um livro que te fez rir muito. Outra leitura recente, Fantastic Mr. Fox, do Roald Dahl. Foi um dos últimos livros que me deixou bastante risonha. 5. Lagarta Azul, um livro que te fez refletir. Outra leitura recente e é o The Lottery and Other Stories, da Shirley Jackson. Vocês vão ouvir-me falar deste livro até a exaustão. Eu realmente gostei imenso dos contos da Shirley Jackson e fizeram-me pensar imenso e sobre variadas coisas. 6. Twiddly, Doom e Twiddly Dee, dois livros que são bastante parecidos. Eu vou fazer para o Tottenham C3 e os três da mesma autora. O Refúgio, da Nora Roberts, é sobre uma Jo, que é fotógrafo, e a sua casa é um refúgio, que é uma ilha onde a família dela tem um hotel. A mãe dela foi assassinada quando ela era miúda e foi ao que me marcou imenso. Os anos passam, ela regressa a casa, mas é perseguida por alguém que está ligado ao assassinato da mãe dela. Inocência Perdida, da Nora Roberts também, é sobre a Caroline, que é violinista. Ela regressa à casa dos avós, uma cidadezinha perdida por trás do seu posto, mas ao mesmo tempo existe um assassino que anda a matar todas as mulheres bonitas e que são locais. E por último, Abusado no Rio. A personagem principal é a Olivia. A mãe dela também foi assassinada quando ela era miúda. Ela é acolhida pelos avós e, entretanto, o assassino da mãe regressa para a Turmanta. Portanto, em todos os três. Os três têm histórias muito semelhantes. Aliás, é uma coisa bastante recorrente em alguns livros da Nora Roberts. Há dois ou três livros que têm o mesmo esquema de história. Com pessoas como eu, que já li quase a obra toda dela, é normal de começar a ver estas semelhanças. E por último, Sete, a Rinha de Copas. Um livro cujo autor gosta de matar personagens. E eu aqui só me recordei do nosso querido George R. R. Martin. Guerra dos Tronos ou as Crónicas do Gelo e Fogo, que é o nome realmente da série. Toda a gente sabe que ele diverte-se a matar os personagens. É por isso mesmo que ele quer escolher. Já responderam este tag? Se quiseram responderam, estão tagados.